Não, 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 eu não vou desistir, sério, eu quero que vocês assistam esse vídeo que eu acabei de editar pra mostrar que eu não vou desistir e eu quero que vocês assistam até o final por causa que, cara, eu chorei nesse vídeo, cara quando eu tava editando, tava descendo um monte de lágrima, eu sei que eu tô sério agora, mas só que é porque eu tive que respirar, né então, por favor, você que é novo, até você que é raiz aqui do canal, assista esse vídeo até o final eu sei que tá uns 10 minutos e pouco por aí, mas de todo jeito vai valer a pena, eu sei que vocês vão gostar, hein falou e fui Sabe galera, aqui é o Rafael do canal Souza, ó, queria fazer um pedido pra vocês por favor, mandem perguntas para eu fazer, tem que ir uma, né, pra colocar suas perguntas no canal pra ficar muito da hora, assim, uns temas legais pra eu poder falar, porque acho que ficou sem assunto no canal então, por favor, lá, se inscreva no meu canal, deixa o seu like e me ajude, valeu E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou fazer um anúncio muito da hora é, vai ter uma novidade aqui no canal, então, eu mudei de novo pela, eu acho que é a quinta vez o nome do canal porque fazer as pessoas rirem e pá, então, esse vai ser oficial mesmo, eu não vou mudar mais nada esse vai ser o nome, literalmente Voltei Opa, pera aí, cadê meu boné? Voltei Ha! Pensei o que eu tinha aí mesmo, né Eu fui uma ameaça de hacker Nenhum hacker pra me colocar pra baixo Sabe por quê? Sabe o moleque meu Amigos que me incentivaram a fazer esse canal, então eu vou me chamar nesse canal cada um Sabe por quê? Eu sou mousse Sabe o que é mousse? É, exatamente Mousse Minha bolacha é pra mim Nossa, muito obrigado mesmo, velho Todo mundo me incentivando a voltar, então eu vou voltar com tudo e pá Alô, eu não sei nem como começar essa merda Ei, voltei Que merda Ei, voltei de errado Isso foi por causa dos 200 inscritos A plaquinha que eu fiz Que é meu troféu Mais um vídeo pro canal Já usou droga hoje, né Noia? Mas, minha opinião não importa Mano, vocês acharam mais um motivo pra saber da minha vida? Cê é louco? Vai, eu respondi dois Haha Se eu não fosse tanto a sua melhor amiga, você teria coragem de ficar comigo? Chamar no problema que nós é a solução, bebê Tchá 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 Quando foi o seu primeiro beijo? Beijo Na parede Acenda as luzes, porra O imperador do mundo voltou Faz isso Vai, pivete, é um assalto Cê vai assaltar com a viatura ali na frente mesmo? Caralho, ó onde o cuzão? Querendo bancar esperto, né? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Vai, playboy, perdeu Olha o assalto, passa o celular aí que eu tô vendo, hein? Tá bom, tá Tá, tá, não me machuca Passa a carteira também que eu tô vendo o volume da sua calça aí, hein? Mas, espera aí, não é a minha carteira É... É outra coisa Se não é carteira, então me deem, então Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da boca, cara! A criança lá tá cheia, velho Olha lá, meus amigos, chegou tudo na escola E aí, pessoal? É, como é a gente se esperar Sala cheia de amigos, ou seja, não é? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Jesus! Pê! Chegamos aqui, mano! Mais um vídeo, ó 300, vai pra cantar Eita, adivinha quem tá com a... Maior vontade de não levantar da cama? Vocês mesmo que eu vou levantar agora Aí eu chego em casa Mó felizão que tem internet, né? Tem o cobertor que eu vou ficar deitadinho de boa Aí chega uma mensagem Rafael, você é folgado demais, hein? Você não... Grava nos horários que você fala nos seus vídeos Pô, o canal é meu, grava na hora que eu quiser Se achou ruim, vem gravar no meu lugar Vai pra lá? Tá gravando? Tá gravando, mano? Ó, faz o fisiculturismo aí, ó Vai fora daqui Tem uma bota na minha boca Eu me dou umas botas amanhã 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 Eu sou uma foca aqui, ó Ai, 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 ai É isso, me derrubaram aqui as coisas da porra Hoje eu trago pra vocês um vídeo divertido e educativo Então, bora pro vídeo Isso é isso, gente Você tá falando uma bundinha? Nossa, eu não resisto Tá bom Não, só vai, hein Tá bom Não, já vai hoje, então Agora, vai, Gui Magali, Cebolinha, Cascão e Mônica Ah lá, mano Ah não, véi Ah não Ah não Vapônia Vapônia Não sei, eu acho que é um pelo Que burro, era uma versão de Susa Se por acaso você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like e vamo lá Vou começar o outro vídeo que eu ia dar não Talvez que eu vou tomar umas porradas depois desse vídeo Mas fazer o que, saco difícil, né Atenção, essa parte é um alto nível de feiura Não é recomendado para aqueles que tem olhos sensíveis Só tenho cara de feio Eu sou feio demais, como eu botei alguma coisa assim Aí eu tenho a Dacia Nossa, olha o meu português, sério Não sei como eu não repeti de ano ainda Salve, galera, pra quem não me conhece Eu sou Fael E hoje, incrivelmente, vou seguir um ano de canal Nossa, eu nunca imaginei um ano de canal Mas é o seguinte, pra você que tá assistindo agora o vídeo, mano Sério Sério, esse ano Esse ano não, né Que o ano já passou Ano passado, passei por muita Mas muita coisa mesmo Tipo, já passei por momentos de diversão E é você Você não sabe Não sei, eu acho que é um pelo Que burro, era uma versão de Susa Já passei por momentos de perseguição Até momentos de terror Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Cara Sério, ano passado foi tenso Mas será que esse ano vai mudar? Porque esse ano eu vou postar mais de 200 vídeos Cara, nunca pensei Tipo, eu tô louco Eu convido vocês a assistir Vai ser momentos de diversão Edição também Que eu gosto muito de edição Que dá pra vocês Perceberem, né Porque eu acho que só nesse vídeo Eu devo ter usado mais de 30 efeitos Para quem não conhece o canal E já tá afim de conhecer Cara, o link tá aqui em cima É só clicar, vai direto pro YouTube Só colocar no botãozinho vermelho lá Apertar, se inscreve Ativa o sininho pra vir todos os vídeos Por causa que a partir de amanhã Vídeo todo dia O ano já tá começando Então, mais de 200 vídeos vai ser fácil Pra quem não conhece Já se inscreve aí Que vai ter amanhã Amanhã vai ter um vídeo muito top E valeu por um ano de canal Sério Vocês me ajudaram bastante Pra quem não conhece também Já vai lá conhecer Falou Mesmo com tanta dificuldade Mesmo com tanto hate Mesmo com tanto barulho Que eu passei aqui, né Porque dá pra vocês perceber Que é meio barulhento Mesmo com toda essa situação Eu não desisti Eu não pari Então não vai ser agora Que o YouTube tá com essa frescura De não divulgar meus vídeos Pra ninguém Que eu vou desistir Há vários modos também De ter inscritos E há vários modos De ter pessoas novas aqui no canal E é isso daí que eu vou fazer Vou passar a fazer vídeo direto Vou passar a ficar compartilhando Já que o YouTube não consegue Compartilhar, né Só um vídeo Então eu vou continuar compartilhando Se vocês quiserem me ajudar Ninguém é obrigado não Mas só que eu vou Ficar divulgando E é isso, pessoal Se vocês gostaram Tudo mais Dessa atitude Você Um inscrito acabou de comentar ali Falando que Ele acabou de deixar um like No meu último vídeo Que eu postei agora há pouco E O like sumiu É Isso mesmo Então Cara Se não me engano Se Desescrever Depois escrever de novo Acho que volta normal Eu só acho isso Aconteceu isso Já uma vez Quando eu fui Fazer no canal de um amigo Então vê se funciona Aqui no meu canal também Aí ativa o sininho também Pra vir em outros vídeos Que é capaz de eu postar Beleza, galera? Falou Beijo Fui Ah, é mesmo Não vou desistir Entendeu? Não vou desistir